Para celebrar um dos santos padroeiros do período junino, bois de sotaque de orquestra tomaram conta da praça em frente à igreja de São João, no centro da capital maranhense. Cada brincadeira prestigiou o santo com uma apresentação. Em um momento eles pararam e receberam as bênçãos do paro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! É indiscutível que a religiosidade está presente na cultura popular maranhense. E a passagem dessas brincadeiras em frente à igreja que leva o nome do santo é a prova de que por aqui a fé e a cultura andam juntos. A grande maioria dos grupos são frutos de alguma promessa. Nós fazemos questão de todos os anos estar presente para vir buscar a bênção do São João para que a nossa temporada seja muito bem melhor e bem mais abençoada. O movimento existe há oito anos e foi criado no intuito de convidar a população a fazer parte dessa grande festa. Já tem essa expectativa, esse cortejo vai até a Praça Maria Aragão e sem dúvida alguma faz parte da nossa agenda cultural e nós temos que manter já este momento que é uma tradição. A celebração é como um ritual para renovar as energias. A animação fica ainda maior com a proteção divina. Todos os anos o Encanto da Ilha faz questão de passar aqui na igreja de São João do dono da grande festa. Música